A rancenise ainda é um problema de saúde pública mundial. Por isso, em setembro do ano passado, aconteceu um fórum global nas Filipinas para tratar estratégias que seriam desenvolvidas neste mês de janeiro. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, aqui ao meu lado a Francelene Mesquita, que é coordenadora estadual do Mohan. Francelene, essas discussões que aconteceram nesse fórum seriam desenvolvidas através de uma campanha neste mês de janeiro, né? Isso. Estivemos nas Filipinas, no fórum global, que foi realizado no mês de setembro. Lá encontrou-se várias pessoas que já foram acometidas pela rancenise no mundo, inclusive aqui representantes do Piauí. E lá nós nos reunimos e criamos a logomarca da campanha mundial da rancenise do ano de 2020, que é mundo livre de rancenise com conhecimento e amor. O Brasil ainda é um dos países que apresenta o maior número de casos. Isso. O Brasil é o segundo lugar do mundo com números de casos de rancenise. E aqui no Piauí, nós, enquanto movimento social, junto à Fundação Municipal de Saúde, junto à CESAP, nos sentamos, construímos ações para, no decorrer do janeiro, mas não só em janeiro, né? Eu costumo dizer que, de janeiro em janeiro, o ano inteiro, sempre pensar em ações voltadas para rancenise. Agora, para este mês de janeiro, que ações já estão decididas para acontecer, pelo menos aqui em Teresina? Certo. Nós nos reunimos com a Fundação Municipal de Saúde, e a partir do dia 8, nós vamos estar nas UBS, fazendo sala de espera. O que é sala de espera? É falando da doença para as pessoas que estão lá esperando uma consulta. Nós vamos estar também com o mutirão, ainda confirmar a data, o mutirão voltado para o diagnóstico precoce da rancenise.